Fala minha gente querida, minha gente do coração, estamos aqui para mais um vídeo no canal Hoje vamos jogar They Are Here, esse que não é o mesmo jogo They Are Here que eu tenho no canal já Aquele é um outro game, esse aqui é de um outro desenvolvedor, aquele é de desenvolvedores russos Nesse jogo aqui aparentemente a nossa casa está sendo invadida por alienígenas E vamos ver o que que rola, isso basicamente é o que eu sei da sinopse do jogo Se tiverem curtindo as gameplays, deixe seu like, se inscreva no canal, você que não for inscrito Deixe o sininho barulhento para receber novas notificações Está saindo vídeos novos de terror, seguidamente no canal tem uma playlist de terror Pretendo trazer mais jogos de terror, jogos indie inclusive Estou jogando numa GTX 950, sem mais delongas, bora aí seguir para gameplay WSD para mover, E para interagir, Flashlight e Tab para objetivos Vamos lá, vamos ver o que que rola aqui O game aparentemente não tem configuração de gráficos Então vamos ver se vai rodar de boa aqui A música do menu, beleza É, como eu falei, uma GTX 950 Aparentemente, ah, deu uma caidinha de framerate aqui, mas beleza Aumentar o volume aqui, vou jogar no talo aqui Ah, aqui o quintalzinho de casa Olha só, luazinha Beleza, uns quadrinhos bonitinhos aqui Vamos ver o que que a gente tem aqui Um lencinho de papel Tá Opa Qual foi? Quem está batendo aí? Olha aqui, ó O bonequinho Dark Souls aqui, ó Tá Ó, meu amigo, quem está batendo aí? Piano não toca Tá Atmosfera do game bem Kitchen Hear the heart Hear the heart Ó, deixei um macarrão com o maior Com 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 o ônibus aqui Quadrinho bonitinho Opa Meu Deus, a porta deu na minha cara Tá Tô vendo que tem Um Negocinho lá Deve ser interruptor Vamos ver Uh, ligamos a luz Beleza A gente não corre Não pula E Aparentemente também não se agacha O cara não faz nada Beleza Bom, jogo de terror Né Liga 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 a luz Orcaria Vamos ver o que que tem no Breezer O Breezer Aqui é a nossa Kitchen Abrimos a porta Olha só Uma Fresh Light aqui Mas não podemos pegar Provavelmente esse daqueles jogos Que você primeiro tem que Dizer pro cara Olha Pega a lanterna Pô, se a lanterna tá ali A gente achou Deixa a gente pegar a lanterna Né, jogou Tá Nem todas as As gavetas abrem Family Weird Life begins Família Onde a vida começa Tá Beleza Então a casa Configuração Cara Olha só a configuração Dessa casa Eu tenho duas janelas ali Aí aqui Eu não tenho janela Pra nada Na cozinha Eu não tenho janela Pra nada Tipo Muito estranho Muito estranho Ter uma cozinha E não ter janela Daí tu faz uma Faz um bife Acebolado ali Vai Ficar com a casa Com a cozinha Fedendo Três dias Né Tá Regular Milo Frosf Também não pega os Frosf Não tem interação Nenhuma Aqui As gavetas São inúteis Nossa Opa Temos um Aqui Ask Clarice To return My favorite Shirt I need It's Pergunta Clarice Pra devolver A minha Camisa favorita Eu precisarei Dela logo Ou preciso Dela logo Tá Porta atrás De nós Fechou Eu não te mandei Será que Será que eu tenho Algum equipamento Eletrônico Pra Fechar Home Casa Beleza Dá uma olhadinha Pra fora Olha que casinha Bonitinha No meio Do nada Beleza Cuidar pra não Tomar na cara A porta Né Aqui é o quarto E Não Tá Eita Caraca Olha só Que quadros Bonitos Que quadros Maravilhosos Aqui não abre Nada Não sei por que Que eu queria Abrir isso aqui Mas também Tá Em caso De evacuação Durante uma emergência Procure Ajuda E Procure Eita Caraca Tá Procure Pro Bunker Mais próximo Da sua localização A entrada Do bunker É Lembre-se Bunkers São Mais usados Por outras Pios São usados Por outras Pessoas Também Pra um melhor Sucesso Tá 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 Isso aqui É só Basicamente Como a gente Fazer O que fazer Em caso De Cara Quem tá Batendo O que a gente Fazer Em caso De uma Emergência Já Temos Até As Malinhas Aqui Beleza Vamos Vim Pra cá Vamos ver O que tá Rolando Aqui Opa Beleza Caraca Bicho Dá uma Olhada Ali Ó Eu ia dar F12 Pra Pra dar Um Print Mas Eu esqueci Que a gente Não tem A Steam Aqui Mas Olha só Que merda É Aquela Eu quero Vim Bem Devagar Aqui Eu quero Ver se a gente Consegue Ver Que merda É Aquela Ixi Maria Que desgraça Foi Essa Meu Deus Que Cagaço Agora Tu quer A lanterna Né O seu Inútil Agora O inútil Corre Quer dizer Corre Não Ele anda Mais Rápido Ai Meu Ai Meu Pai Ah Liga Liga Essa luz Aqui Vai 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 Meu Deus Meu Deus Que Escuro Ai Jesus Amado Eu tô Escutando Um monte De Barulho Tá E Eu Fui Caraca Eu fui Pular Errado Tá Mas Beleza Meu Deus Eu tô Escutando Um monte De barulho Ai Que Cagaço Tá Calma aí Que eu vou pegar a lanterna Eu sei onde ela tá Porque esse inútil Não pegou Antes Quando eu queria pegar Agora tu pega Né O inútil Opa Qual foi Tá Estamos em situação De emergência A gente tem que procurar Um bunker Ah Não tem mais luz Ok Caraca E olha os barulhos Que faz Essa casa Tá Vamos meter a carne Na janela Aqui pra ver se tem Alguma coisa Lá fora Tem nada Tá Tá Óbvio que a porta Ia fechar Né Faltou luz A porta fecha Tá Aqui tava aquela Coisa sinistra Ver o que que tinha aqui Tá Aqui é a lavanderia Sei lá O negócio Tá E o que que a gente faz Vamos meter a carne Aqui fora Achou o bordo Tá Precisamos de tábuas Pra fechar essa janela Tá Precisamos de pegar Tábuas e um martelo Pra fechar aquilo ali Objetivo Vamos ver aqui Tá Mano O que que ele pede ali Pra gente fazer o que É A gente precisa Pegar o martelo E tábuas Pra fechar Aquela janela E o que que a gente faz A gente vai lá fora A gente vai lá fora Lógico que a gente vai lá fora Tem um bicho lá fora Tem um alienígena lá fora Que Destruiu a nossa Janela Pra poder ir lá pra fora E o que que a gente faz Ah Vamos lá Vamos lá Aqui achei uma chave Tá Achei a Achei a Achei a chave Achei a chave Da porta principal Ali Porque a gente é burro Né Então a gente vai lá fora Pra fechar Tá Eita cacilda Ah Tem barulho Aqui Isso deixa fechado Né Porque A gente consegue ver Alguma coisa Aqui Ó Tem um porco Do mato Do mato Ó O baú Do Resident Evil Caraca Eu queria ver Se a gente conseguia Ver alguma coisa Aqui Não consegue ver Nada Bota a cara aí Carteira martelada Tá Só vai Ah Corre animal Corre animal Corre animal Ele anda bem devagar Aliás Ele anda Tá E a gente é burro A gente deixou a porta Aberta Né Ou seja Pode ter alguma coisa Aqui dentro de casa Já De novo né Porque já tinha um bicho Aqui dentro de casa E Tá Bota isso ali Beleza Estamos Nossa Só ficamos muito seguros Nossa senhora Agora sim Nem com tanque de guerra Não entram aqui dentro de casa Né Tá O bicho O bicho esperou O bicho esperou A gente fechar Ali Eu esperei por cinco anos Desde que Sei lá Sei lá O que que tá escrito ali Depois eu traduzo pra vocês Eles estão aqui E era isso Tá Tá O que que rolou Ah tá Fechamos O Bunker Ali Tá Fechamos Fechamos O bunker Nossa Cara Tu trouxe isso aqui Sozinho Tá Ele fechou as portas Janelas Da casa Porque entrou um bicho Lá Tá Daí o que que a gente faz Entrou um bicho Tem que ter casa ali Que aparentemente é um alienígena É Sei lá Se é o cachorro do alienígena O que que é Se era um alienígena E o que que a gente vai fazer A gente vai sair lá fora De novo né Porque a gente é burro Temos que localizar o bunker Eu vi que tinha um baú aqui Vai que a entrada do bunker Era dentro desse baú aqui Não sei Vai saber Esse tio é tão burro Não Não é Tá Aqui não tem nada Aqui a gente consegue passar aqui Consegue A gente é magro Caraca Bicho Tá Só tem barulho Não tem bicho nenhum né Aparentemente os bichos Não conseguem Atravessar o muro ali Tá Os bichos Ai meu Deus Eu preciso pegar Eu não sei o que Uma furadeira Pra abrir ali Meu Deus Porque tu é Bem tapado Tu vai pro bunker Tu não leva A chave Não leva um negócio Pra abrir ali Tá bicho Eu já cansei de você Aí também Vamos ver se tem Alguma coisa aqui E não tá aqui A gente tem que voltar Pra dentro de casa Ô Alienígena Se tu não vai pular Então cala a boca aí Porque Tá A gente Tá A gente levou Aqui ó Pegamos o Drill Voltamos aqui pra fora Os porcos do mato Continuam Tá Ô porco do mato Chega Eu também não vou arriscar Passar bem do lado Né Eu não sou burro Sou só um pouco burro Tá Vai 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 Ok Nossa senhora Tem que passar uma Vamos ver o que tem aqui atrás Né Gente É burro mesmo Tem que passar uma Um desengripante No Caraca Porta Tá Beleza Abrimos Eu acho que abrimos Ah e aí Ah Mouse click to remove Kitchen Ah meu deus Tem que voltar lá dentro Cara do céu Você é muito Trouxa Tá Aguenta aí o O porco do mato Porque Cara Até os sons assim ó Primeira vez que tu vem aqui fora Beleza Os sons são bem Aterrorizantes Aí depois Tu vê que não faz nada É só um som ali Sinceramente Eu acho que é mais Tá mais aterrorizante Dentro de casa do que lá fora Porque Não tem um bicho Que te ataca Tá Tá Ele mostrou alguma coisa Aqui Nesse negócio aqui Tá Girar isso aqui Aparentemente Abriu a porta lá Sei lá Eu imagino que sim E aí agora A gente vai lá Pra fora de novo Com os porcos do mato Ó Eu também não sou trouxa Eu não vou ficar do lado Ali né Porque Aparentemente Ai meu Deus E se a gente botar A fuça aqui Aparentemente Não tem nada Tá Abriu Abriu Também Pessoas autorizadas Nossa Parecia muito Que tinha Dois olhos ali Ok Ok Cadê a nossa flashlight Ah Casteira Beleza Estamos no Essa porta Não tava quebrada Cara O que que tu fez Tu enfiou a lanterna Onde o animal Que diabo É isso Tem uma Música dele Aí Ai coceiro Tá Enfim Vamos ver o que tem aqui Tá Eu me pergunto Se o bicho Entrou aqui dentro Como é que ele entrou Se a gente teve que fazer Todo aquele esquema Pra poder entrar aqui Cacilda Thanks for playing my demo Caraca Assim ó O jogo é bom O jogo é bom O jogo é bom Aterrorizante Em certo ponto Fora do Da casa ali Confesso que é da primeira vez Os barulhos até Foram mais sinistros Mas depois Ficou um troço Meio assim Tipo Opa Tem um bicho ali Mas o bicho Não vai Não vai pular cerca Sabe Então Se talvez Tivesse Ah O bicho pula Em algum certo momento Ou quando você Tá chegando na casinha Ali fora Você tem que fechar a porta Correndo Porque o bicho Tá atacando Alguma coisa assim Ia dar mais medo Fora isso O jogo é interessante Não tem Mecânica De Batalha Nada Então Mas é um joguinho bom Galera Espero que o desenvolvedor Dê continuidade Na história Desenvolva um pouco mais A história Do porquê Como que eles chegaram Porquê que eles estão Atacando O que eles querem Sabe Que eu acho que vai ser Um jogo bem interessante Os gráficos São bem interessantes E é isso aí galera Eu vou finalizando o vídeo Por aqui No próximo No próximo Vídeo a gente Segue aí com mais jogos Do terror Ou algum outro jogo Do tipo E se tiverem curtindo Os gameplays Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Obrigado por terem assistido E sem mais delongas Até a próxima Valeu